Oi, aqui é a Raquel e eu tenho uma novidade mais do que especial pra te apresentar hoje. Bom, dia 22 de fevereiro, é meu aniversário, eu vou fazer 36 anos. A gente resolveu fazer uma coisa bem especial, eu nunca fiz nada disso antes, é uma promoção muito melhor do que Black Friday, é realmente um presente pra que tu dê o teu primeiro passo no processo de emagrecimento. Então, qual é o problema da maioria das pessoas que acontece com muita frequência? Quando o assunto é perder peso, se alimentar de maneira saudável, emagrecer ou ganhar massa muscular, definir a barriga, perder aquela barriguinha protusa, enfim, tudo do que as mulheres tanto desejam alcançar, não só no corpo, mas de saúde, estilo de vida. O maior problema é o excesso de informação e não saber por onde começar. Existem muitas informações perdidas por aí, diversos tipos de dieta, vários tipos de treino e detox disso, jejum intermitente daquilo, tem vários, um monte de verdade aí, mas um monte de mentira também. E o fato é que isso não tá organizado num passo a passo simples pra que tu execute, né? E por muitos anos, pra ti, com certeza foi um dos principais vilões pra que tu consiga atingir o objetivo. E existem mais ou menos três tipos de comportamento básico em relação a tudo isso. O primeiro é aquela pessoa que começa e nunca termina. Pessoas que começam a fazer uma modalidade de treino, ou dieta, ou enfim, no meio do caminho acaba que elas param, ou porque não gostam, ou porque não tem nenhum tipo de resultado e já começam a fazer outra coisa. E dessa forma elas nunca chegam, obviamente, a lugar nenhum. O segundo tipo de pessoa são aquelas que ficam travadas e completamente paralisadas na busca de informação. Elas se sentem tão inseguras que elas acham que o que sabem nunca é suficiente. Então ficam estudando, pesquisando, lendo, compram livros, acompanham pessoas pela internet, vão atrás de celebridades, dieta da celebridade de fulana, ciclana. E acaba que elas nunca começam, elas nunca dão o primeiro passo. Elas querem ter um plano perfeito e tem sempre uma vozinha na cabeça delas dizendo ou tu faz perfeito ou nem começa. Essas pessoas, elas são vítimas de um vilão que eu chamo o cavaleiro da perfeição. Que fica aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Elas acumulam um monte de informação, mas acaba que não fazem nada. E por isso, obviamente, não tem resultado nenhum e não sabem por onde fazer um passo a passo. E por último, tem o terceiro tipo de pessoa, que já tentou de tudo e agora não se sente mais confiante pra voltar a tentar, desistiu, acha que não tem mais genética pra fazer, né? E essa pessoa também sofre de excesso de informação, porque elas também em algum momento até tiveram algum tipo de consistência, foram até um final ou até um pedaço do final, mas seguiram um método que não funciona. Aí se frustra e agora tão desmotivada pra conseguir voltar porque acha que o problema é com ela. Ah, eu não tenho genética pra ter um corpo magro e saudável. Tu te encaixa em algum desses perfis? Então, se tu te encaixa, o meu presente é pra ti. Durante toda essa semana do meu aniversário, por 44 centavos por dia, tu pode fazer tua inscrição no programa Barriga de Sonho, que é o programa que eu criei de 8 semanas de duração, de 12 minutos por dia de exercício. É, isso mesmo. Por 44 centavos por dia, à vista 157 reais ou 12 vezes de 14,70 no cartão, tu pode ter acesso a todo o meu programa completo. Isso dá 70% de desconto, mais 11 bônus que eu vou te oferecer. E não é só o programa. Tem uma seleção, como eu te falei, de 11 bônus especiais, que somados, eles ultrapassam mais de 2.631 reais. De alimentação, de cardápios, enfim, um monte de coisa. Eu nunca fiz nada disso antes. É uma promoção muito melhor do que Black Friday. É realmente um presente. E eu tô comprometida em fazer com que tu elimine de vez esse vilão do excesso de informações e te entregar nas mãos somente o conteúdo e o passo a passo que vai solucionar a tua vida de uma maneira simples e os teus problemas. Tu nunca mais vai ter que sair procurando por aí dúvida no Google, nem depender da opinião de ninguém pra que tu consiga um resultado. Então, o programa tem tudo, precisa de treino, de alimentação, de mentalidade, de exercício, de cardápios. E tu vai ter ainda uma comunidade pra colaborar com as tuas dúvidas. Tu vai ser respondida por mim, pelo pessoal da minha equipe, nutricionista, educadores físicos e também pelas próprias alunas. Tu vai ver o quanto vai ser incrível. Então, aproveita pra cumprir aquela promessa de ano novo, que esse ano ia ser diferente, que tu vai ter um corpo tão desejado, uma saúde e um estilo de vida logovável. Então, vamos lá, é realmente por pouco tempo. Se tu quiser aproveitar, vem junto comigo. Por R$0,44 por dia, tu vai receber mais de R$2.631 em bônus. Então, clica aqui em algum lugar, em cima, embaixo. Faz a tua inscrição. E lembra de uma coisa bem importante. Tu não precisa decidir nada agora, né? Tu tem 15 dias pra experimentar o programa, testar, ver que ele funciona, já ter resultado. E se por acaso tu não quiser ele dizer, não serve pra mim, não quero, não me adaptei, não quero, sei lá porquê. É só tu pedir o dinheiro de volta que eu te devolvo. Simples assim, em 15 dias, testa ele. E uma coisa bem importante, assim, eu tô te pedindo, eu tô te dando esse presente, porque na realidade eu acho que eu sou bem egoísta. Porque no dia do nosso aniversário, tudo que a gente quer é ganhar carinho, ganhar felicitação e palavras bonitas e amorosas e carinhosas das pessoas que estão à nossa volta. E eu te dando esse presente e mudando a tua vida, tu vai me dizer um monte de coisa bonita que eu quero receber. Então, acho que eu tô fazendo isso porque eu sou uma baita do meu egoísta. Então, eu fico muito feliz quando minhas alunas dizem pra mim o quanto o programa mudou a vida delas, o quanto elas ficam felizes de agora estar se sentindo bem como nunca se sentiram antes, de vestir a roupa que elas nunca tinham, tava há muito tempo no armário. Isso é um grande presente pra mim. Isso me alimenta e faz com que eu continue elaborando mais coisas e estando aqui falando contigo nesse momento. É isso que me dá energia. Então, vai lá. Me dá esse presente, me dá um feliz aniversário aí. E me dá esse presente de poder escutar da tua boca o quanto isso fez diferença na tua vida. Tá bom? Clica aqui em algum lugar e vem ser minha aluna. Tô te esperando ali do outro lado. Um beijo.